Olá a todos, o palco está montado, o modo carreira de treinador volta aqui em FIFA 18 onde a gente treina o Everton, na Inglaterra, hoje tem um clássico aqui na Premier League Campeonato Inglês é o primeiro contra o terceiro colocado, nós lideramos o Campeonato Inglês temos 57 pontos e vamos hoje pegar o Manchester United, os Red Devils, os Diabos Vermelhos aqui no Hudson Park, é dentro de casa, time titular para cada lado, o Manchester United vem com a seleção de craques e a gente está escalado como o melhor ataque do campeonato, 52 gols, que se cuide a defesa do Manchester United no FIFA 17 a gente treinou o Manchester United, é um time muito bom, eles tem o Ibrahimovic, eles tem um elenco de ataque, de defesa muito qualificado eles não tem mais um martial que a gente contratou, é verdade, mas o time do Manchester United é muito, muito, muito bom nada perto da nossa seleção aí do Everton, mas o Manchester United é muito perigoso, é um time que a gente tem que abrir o olho os melhores momentos da partida entre Manchester United e Everton vai ser apresentado a partir de agora aqui no canal Games Social, nós estamos com o time titular, nós vamos para cima deles, buscar a vitória Manchester United, Everton e a partir de agora apresentamos os melhores momentos aqui no canal Games Social Manchester United já parte para o campo de ataque, Rooney também jogou muito tempo no Manchester United Rooney passou pela marcação, vai com muita habilidade, Rooney, tranquilidade, invadiu a área, olha o gol do Everton Rooney, o craque de bola pela ponta direita do campo, foi cortando a marcação, invadiu a área, chutou no facão 6 chances para a área, 1 a 0 para o Everton, ao 5 de jogo, Everton abre o placar e Rashford, Rashford, chega, Ibrahimovic não dá para deixar ele chutar, soltou no Miktari e é no poste, no poste, os diabos vermelhos assustam, Miktari cruzamento, Pogba, gol empata o jogo, o Manchester United com Pogba 14 minutos, 9 depois do nosso gol primeiro o Miktari meteu a bola no poste depois o cruzamento de Rashford ali na entrada da área Pogba, ele é muito alto, ele conseguiu antecipar a marcação botou de cabeça, 6 chances para o nosso goleirão Donnarumma empata o jogo, o Manchester United aos 14, esse jogo vai ser bom 2 gols em menos de 20 minutos central de campo, volta atrás, Lindof Pogba, recebe Pogba, agora ele, Matic Matic, abre, ponta direita, lá com Valencia, lateral direito do Manchester United abriu no Pogba, trabalha a bola, para fora para fora, o Carrick recebeu a bola muito bem ali o Manchester United foi passando a bola como quem não quer nada enquanto isso o Carrick foi se filtrando recebeu uma bola muito bem ali na marca do pênalti era só ele e Donnarumma, quase que o Manchester United vira o jogo cadenciado aqui pela equipe do Everton, Baines abriu Vieto, Vieto no Lunei, Lunei tenta fazer a abertura ali, passa, olha o Vieto, uma bola, Donnarumma, deixa para defender 66 minutos, o Vieto tentou meter uma paulada ali, está entrando o Lukaku no lugar do Ibrahimovic 67, afasta a marcação, Kane bateu, mais um escanteio abriu, chega a equipe do Manchester United, bola passada, para o Lukaku mas antes, opa, é não, não, pega Donnarumma, o Baines ali deixou Miralas no Vieto, Vieto, ainda ele, no Miralas, Miralas, liberou espaço cruzou, olha o gol, olha o gol, pega De Ré o Lunei chegou, nosso time está cansado, eu preciso substituir, mas a bola não sai chegou Martial, Martial no Lunei, realmente o Lunei sentiu Lunei, abriu no Martial, é o gol, é a lei do L, bateu, pegou De Ré eu achei que ele ia fazer, para bater, bola desvia, escanteio, vamos aproveitar que saiu para substituir, a gente vai ter 10 minutos aqui, opa, apertei ele sem querer, vamos voltar o Runei está lesionado, mas eu não quero tirar o Runei, a gente teria que tirar aqui, eu acho que vou tirar o William Carvalho, botar o Schneiderlin, botar o Bolasier no lugar do Miralas, e quem mais, cara? Segurson, talvez, ou o Baines, vou botar o Garbuto no lugar do Baines é isso aí, vamos mudar todo aquele lado esquerdo ali, e mais o volante o Caco chegou, meio que de voleio ali, chutou a cabeça do jogador Rabiou, chega Rabiou, soltou do Wayne Runei, Wayne Runei no Vieto Vieto, agora ele, soltou de novo do Wayne Runei, Wayne Runei por cima do Vieto vamos ver se essa bola chega, o Vieto disputa, ganha Martial, 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 gol é dele, Martial, aos 84 de jogo, a bola estava viva, sobrou nos pés do Martial e a lei do ex-imperou ex-jogador do United, tem que fazer gol do ex-clube, Martial meteu a pau ao lado, derreça, autou atrasado fez a ponte para o lado direito, não chegou, a bola explodiu no fundo da rede no ângulo, Martial, 2 para o Everton, 1 para os diabos vermelhos, o Manchester United está perdendo e a liderança é nossa, o Manchester United vai se afundando na terceira posição do campeonato não vai ter como avançar para a segunda, a gente está afundando o United olha o Darner, o United não desiste ainda, cruzamento, o Donnarumma, meu Deus, mataram o Donnarumma mataram o Donnarumma, o Lukaku empurrou o Donnarumma ali, quase matou ele ele é muito rápido, vai invadir a área, pode ser mais um, Bolazier, chegou, tocou, Rabiot, perdeu, Rabiot Rabiot, perdeu, era ele o gol, ele bateu de perna esquerda, acabou perdendo tem três de acréscimo, Marcos Rojo, tem oportunidade, abriu no Pogba, abriu no Pogba ele bate, tiro de meta, Rabiot, Rabiot, ainda ele, abriu no Wayne Rooney, Rooney, Rooney segura tocou, Vieto, abriu, mais um, Vieto, perdeu, perdeu, era ele o gol, o Derrera estava vencido no lance, ele tocou colocada, sentiu a pressão, acabou desperdiçando uma chance clara de gol 90 mais três vai terminar, estamos vencendo o United de novo, a gente já venceu lá no Tia dos Sonhos, agora estamos vencendo o Goodson Park, capital, árbitro, finaliza esse jogo finaliza esse jogo difícil aqui, gol de Martial contra o Esteve, cumprimenta ali o mestre Odo, José Mourinho, Martial é o nome do gol que nos deu a vitória, o Manchester United sai desolado aqui do Goodson Park, não vai conseguir subir a segunda posição o United e a a gente consegue mais uma vitória importante aqui na Premier League aqui no canal Games Oficial iremos enfrentar o Blackpool, equipe inglesa pela Emirates FA Cup é o nosso próximo desafio, é o nosso próximo encontro aqui no modo carreira de treinador na próxima parte a gente vai jogar com o time reserva, até não é tanto para descanso dos jogadores, mas mais por eu acreditar que o Blackpool é uma equipe bem fraca mesmo, ela não é uma equipe da primeira divisão inglesa, então eu tenho condições de realmente colocar um time reserva e acredito eu ganhar com facilidade, pela Emirates FA Cup é a nossa estreia nessa competição, nessa Copa, time reserva no nosso próximo encontro aqui do canal Games Oficial, hoje eu agradeço a todos que nos acompanharam mais uma vez, fiquem bem e até a próxima! E aí 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 E aí